A Semente Lançada Na terra em Viena Deu a vida a uma jovem Tão cheia de luz Seu amor pelos pobres Desde muito pequena Fiz nascer esta obra Tendendo ao chamado de Cristo Jesus Bárbara Serva de Deus Bárbara Profetizando amor Bárbara Intercede por nós Junto a voz de Jesus Nosso Salvador A igreja celebra Bem-aventurada Exaltando a atitude No amor ou abração Com ternura acolhe Esta filha amada Que deixou por herança O exemplo de sempre viver o perdão Bárbara Bárbara Coração de Maria Coração de Maria Quem coordena o reino Em sua missão Seu carisma é fazer A vontade de Deus No serviço No serviço ao pobre Vivendo o amor Dos primeiros que estão Bárbara Serva de Deus Bárbara 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 Intercede por nós Junto a Mãe de Jesus Nosso Salvador Mãe de Jesus